Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado, para quem não conhece. E eu sou o Saulo Imanos. Estou gravando esse vídeo dia 1º de fevereiro. O que tem dia 1º de fevereiro? Opa, sorteio mensal. Sim, galera, hoje o vídeo no foco principal dele são duas coisas. Sortear a faca do mês de janeiro para quem depositou no CSGO.net utilizando o cupom Saulo. E pegar a faca ou a luva do mês de fevereiro para quem utilizar o cupom Saulo no CSGO.net. Então o que nós pegarmos hoje no CSGO.net vai para vocês. E para participar é muito simples. É só depositar no CSGO.net utilizando o cupom Saulo e mandar print no formulário que está na descrição. Hoje vocês vão ver que esses sorteios são legítes. Inclusive vou mandar no vídeo de hoje mesmo a faca para o vencedor. Estou aqui com 700 dólares e 700 bônus points. E se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para garantir 50% de bônus no seu depósito. Aí Saulão, eu só posso utilizar esse cupom uma vez? Negativo, você pode utilizar esse cupom quantas vezes você quiser. Então se você quiser depositar 10 vezes, você pode utilizar 10 vezes o cupom Saulo. Se você quiser depositar 1 milhão de vezes, você pode depositar 1 milhão de vezes utilizando o cupom Saulo. Que sempre você vai ganhar 50% de bônus. E o mais interessante aí sobre os sorteios mensais é que quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é sua chance de ganhar. Então vale a pena utilizar várias vezes. E o sorteio mensal de janeiro foi dessa M9 Bayonet StatTrek Doppler. No final desse vídeo, eu vou sortear essa faquinha aqui para alguém. Mano, é uma faca simplesmente sensacional que vai para algum inscrito hoje. Então vamos lá, clã. Vamos começar abrindo umas caixinhas aqui. Vamos começar na do Falenzão 5 vezes. Se vier uma Karambit Law, uma Butterfly Crimson Web, uma Handwrapped Slaughter ou uma Cool Might, já é a skin que eu vou sortear para vocês. Não, não veio. Não veio nenhuma delas. Qualquer uma delas são, tipo, sensacionais. A gente ainda tem mais duas tentativas. Então vamos ver se o Falenzão não dá para nós aí uma Handwrapped, uma Motogloves. Quem sabe, né? Não, mas ele deu para a gente uma Hand Cannon. É uma Hand Cannon que vale aí 136 dólares. Mas eu acredito que ninguém queira essa desartiga, né? Todo mundo quer que eu pegue uma faca ou uma luva. Tá, dá para a gente abrir uma do Cold aqui também no modo rápido. Pô, não deu tão bom. Tá, galera, e já vamos direto ao ponto. Vamos abrir cinco vezes a caixa de facas. Vamos ver se a gente consegue uma faquinha bem top já logo aqui de início, porque vai ser a faca que eu vou sortear para todo mundo que depositar. Vai ser o sorteio do mês de fevereiro, para quem utilizar o cupom SAULO. A princípio não veio nenhuma faquinha legal, assim, a ponto de, uou, a faca que a gente vai sortear. Então vamos abrir mais cinco. Mano, eu quero muito uma Gama Doppler. Gama Doppler. Se ganhar uma Gama Doppler, é de vocês. M-9 Lory, papito. M-9 Lory, 481 dólares. E vai ser ela. Vai ser ela, irmão. Vai ser ela. Vai ser ela, 481 dólares. Tá, vamos abrir mais três aqui. Mano, safe, 500 doll. Mas na Steam ela deve valer mais que isso. Eu já vou pegar ela para vocês, irmão. Ó, veio umas faquinhas legais, inclusive uma Bowie Cranston Web bem top, 250 dólares, safe. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar elas no contrato. Essas três facas aqui no contrato, 500 doll no contrato. Veio outra Bowie, tá. Mano, eu vou solicitar então aqui a M-9 Lory para vocês. E eu vou pegar também aqui essa Bowie Cranston Web para mostrar para vocês como é que ela está lá dentro do jogo. Se ela estiver top, a gente pega para nós. Então, galera, o Market CSGO, que é da onde as skins do CSGO.net sai, está passando por uma manutenção. Deve estar melhorando em alguma coisa e tal o site. Então, as skins eu vou ter que pegar só depois. Mas daqui a pouquinho já dá para eu pegar. Como eu tenho que gravar esse vídeo logo, eu já coloquei aqui a M-9 Lory. Provavelmente essa Lory vai vir field tested. Então, eu peguei uma faca aí de mais ou menos R$3.300 para vocês. Pode ser mais, pode ser menos. Mas assim que chegar ela, eu corrijo o preço aqui se precisar. Então, o sorteio do mês de fevereiro para vocês vai ser essa M-9 Lory super linda. Olha como essa faca é maravilhosa. O link desse formulário vai estar aí na descrição. E agora, rapaziada, vamos sortear essa M-9 StatTrek Doppler para alguém. No total, foram 5.996 respostas. Isso não significa que tem 5.996 participantes. E sim, que uma pessoa pode ter mandado mais de uma print por ter usado o cupom Saulo mais de uma vez. Então, não tem como saber exatamente quantas pessoas estão participando. Mas são 5.996 entradas no sorteio. Vamos sortear aqui então. 1 de 5.996, 344. Vamos ver o vencedor. Daniel B. Moraes. Vamos ver a print aqui dele. Aqui está falando que ele utilizou o cupom Saulo depositando 20 dólares. Vamos só ver se ele fez tudo certinho agora no restante. É, manos. Ele mandou apenas uma vez a print. Deixa eu ir lá conferir com o gringo então se ele realmente depositou utilizando o cupom Saulo. O gringo acabou de me confirmar que ele realmente depositou utilizando o cupom Saulo. E teve profite ainda utilizando o cupom Saulo. Olha só. Ele abriu a caixa Asimov Mini e ganhou uma P90 Asimov. Agora, a última coisa que a gente precisa fazer é verificar se o nome dele e o ID é o mesmo que ele mandou aqui. 38, 24, 5, 1, 3. 38, 24, 5, 1, 3. É o mesmo. E se a extin do perfil é a mesma que depositou utilizando o cupom Saulo. Vamos ver aqui. Rino, Rino. É o mesmo perfil. Então, realmente, galera, ele foi o vencedor da faquinha. Já deixou mandar a faca para ele então. Mano, ele se deu bem demais. Uma faquinha StatTrek Doppler. Mano, se deu muito bem. Muito bem mesmo. Parabéns, Rino. E olha só que legal, galera. Ele não tinha faca. Ele tem umas skins, sim. Até porque ele depositou no CSGO.net. Já era de se esperar que ele teria algumas skins. Mas ele utilizou o cupom Saulo uma única vez e ganhou uma faca bem top. Parabéns, irmão. Deixa eu aceitar aqui no meu celular só para vocês verem. Pronto, rapaziada. Enviei a proposta de troca para ele. Já está aqui. Agora é só ele aceitar. Uma faquinha de 530 dólares. Parabéns, irmão. De coração. E, galera, a faquinha do mês de fevereiro pode ser sua. Essa é a M9 Lore super linda. Para participar, utiliza o cupom Saulo no CSGO.net. E preencha o formulário que está na descrição. Então, galera, eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Um beijão do Saulo para todos vocês. Tchau, tchau.